Bombril velho, não jogue mais, veja essa dica. Sua planta não quer florir e você tá sem dinheiro pra comprar adubo? Pegue 2 litros de água, coloque o bombril dentro e mexa até obter essa cor escura. Esse líquido poderoso é ferro, vai fazer suas plantas florir. Mas preste atenção, o bombril não pode ter restos e alimento. Agora vá lá na sua planta e faça essa rega a cada 15 dias e o resultado é esse.